Música É o Plato Involvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica louco nesse japa pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam 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 Vai com o bumbum tam 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ah, ah, vai pro perigo Ah, tem, o que é isso Mas tá tipo com Pula, mas e Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Vai, 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 vai Vai, 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 vai